Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Carlos Fla. Para assistir o jogo entre Palmeiras e Flamengo ao vivo e com imagens, basta se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Palmeiras e Flamengo decidem, neste sábado, às 17h, hora de Brasília, o título da Copa Libertadores de 2021. O Clássico Brasileiro será disputado no Estádio Centenário em Montevideo, no Uruguai. E se a segunda final, em três anos, o Flamengo tem todos os titulares à disposição. Depois de fazer um planejamento e de o técnico Renato Gaúcho rodar o elenco nas últimas partidas do Brasileirão, o eventual tri da Libertadores será a força de salvar a temporada rubro-negra. Atual campeão da Libertadores, o time paulista chega à sexta final em busca do tricampeonato. Depois da tripse-coroa na temporada passada, a equipe de Abel Ferreira busca o primeiro título de 2021. O confronto no Uruguai também é um tirateima entre os times que vem dominando o futebol brasileiro. E o vencedor terá vaga no Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro. Palmeiras e Flamengo já duelaram em seis mata-matas, com três vitórias para cada lado. O rubro-negro ganhou na semifinal da Copa do Brasil em 97, na final da Mercosul em 99 e na decisão da Supercopa de 2021. Já o time paulista levou a melhor na final da Rio-São Paulo em 1942, nas quartas da Copa do Brasil de 99 e nas semifinais da Copa dos Campeões de 2000. A partir desta tarde, terá transmissão ao vivo pelo SBT, com narração de Théo José e comentários de Mauro Betting. E pela Fox Sports, com narração de João Guilherme e comentários de Zinho.